Fala galera, aqui quem fala é Afonso Alcântara, especialista em Marketing Digital e nesse vídeo que hoje a gente vem falar sobre o SEMrush uma incrível ferramenta de otimização e análise de dados do seu website isso mesmo, essa ferramenta vai te dar informações valiosíssimas de otimização para que você tenha um bom posicionamento no Google e você possa avaliar o seu desempenho em relação à concorrência e tudo isso de graça, na versão free dessa plataforma que é incrível já existe há bastante tempo, há anos mesmo desde que eu me entendo como desenvolvedor de websites essa ferramenta já existe e ela vem evoluindo progressivamente o SEMrush sem dúvida não tem concorrente e logo de cara te aviso que esse vídeo não é patrocinado pelo SEMrush a ideia é só trazer aqui para você ferramentas que realmente funcionam e que eu utilizo no meu dia a dia, beleza? Então, a ferramenta SEMrush é uma ferramenta de otimização de websites comparativos com a concorrência SEO, Keyroads, tudo que você imaginar referente a melhorar o seu posicionamento a entender o que é que realmente está acontecendo com o seu site essa ferramenta SEMrush eu vou abrir aqui a nossa tela para que você possa acompanhar junto comigo na versão free muito fácil, coloca o seu e-mail, sua senha aí cria a sua conta, coloca o seu domínio, o endereço do seu site se você criou seu site recentemente, não vai funcionar porque o sistema não deu tempo de capturar essas informações então, se o seu site não está indexado, não tem nenhum tipo de indexação ele não vai aparecer aqui, então não adianta nem tentar agora, se o seu site já está no Google, já tem algum tempo que está publicado, que está online e você fez algum tipo de otimização ou não ele vai aparecer sim aqui no SEMrush então vamos deixar de blá 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 vou direto para minha tela aqui para que vocês possam ver aqui como é que funciona o sistema muito fácil, simples e direto então galera, eu vou entrar aqui no SEMrush primeiro site, obviamente, é esse daqui senrush.com você vai entrar aí nele vai aparecer essa tela aqui você de cara já coloca aqui PT Português e vai digitar o seu sitezinho aqui tá certo? vou botar o WebHot, que é um site nosso que é de afiliado da Hotmart que tem aí uma série de indexações, muita coisa no Google e eu vou botar aqui também, que é no Brasil Brasil, ok e vou iniciar aqui uma busca beleza? vou colocar aqui a minha conta você vai colocar o seu e-mail aí e sua senha e aí galera, estou aqui na minha conta certo? vou digitar aqui o domínio que eu vou querer fazer a busca webhot.com.br o site é esse aqui WebHot para vocês entenderem o que eu estou buscando e vocês estão vendo aí e entender tá certo? e o sistema aqui está fazendo já uma leitura certo? do site e o site está aqui carregando ainda internet que está péssima mas já está funcionando e vamos lá está aqui o site WebHot, galera é um site voltado só a infoprodutos da Hotmart então aqui a gente tem vários produtos vários infoprodutos e todo esse site ele é indexado no Google tem todo um processo de indexação muita coisa mesmo e como vocês estão vendo aqui tem muita coisa muitos cursos que você pode também adquirir se você quiser tá certo? então acesse aí WebHot e compra aí curso de tudo que você imaginar mas a ideia não é fazer promoção aqui do WebHot vamos lá para o Sem Rush fiz a busca e vamos lá o que é que ele dá aqui tá certo? aqui tem uma visão geral de World Wide Web então é do mundo inteiro visão geral do domínio tá certo? aqui a gente tem alguns tipos de de informações primeiro eu botei em português aqui para vocês verem aqui a gente tem aqui o tráfego orgânico é o crescimento do site organicamente sem patrocinar sem nada certo? sem nada aqui ele tem aqui tráfego pago porque se eu tiver algum tipo de tráfego pago que seja Facebook Ads Google Ads qualquer outro tipo de coisa dá para fazer esse monitoramento também só que pelo que eu estou vendo aqui se eu clicar é conta paga tem que pagar para ter acesso a essas informações então voltando aqui vamos ver aqui mais informações eu falei sobre o tráfego orgânico agora vamos aqui para os backlinks tem três backlinks mídia e display também não tem nenhuma e aqui ele vai mostrar tráfego orgânico tráfego pago só vai mostrar o pago se eu fizer aquela indexação lá de informação e aqui a gente tem Brasil teve dois mil duas mil e setecentas buscas de palavras-chave e aqui os Estados Unidos e por aí vai aí ele mostra todo o crescimento desse site do começo de julho de maio na verdade até hoje agosto então foi um crescimento enorme o site começou aqui em maio e bumba de hora para outra já tem uma tendência de tráfego de mais de mil e aqui a gente tem as buscas de tendências de palavras-chave que também iniciou no período de maio que é quando foi fundado o site e o seu potencial crescimento tá certo e aqui galera tem algumas coisas interessantes a gente tem aqui as principais palavras-chave orgânicas do que as pessoas buscaram lá no Google e encontraram o nosso site eu posso clicar aqui em ver detalhes aqui a gente tem o tipo de distribuição por orgânico também tá certo isso tudo vindo lá do Google beleza aqui a gente tem os principais concorrentes orgânicos sites que são semelhantes ao meu e aqui ele mostra quem são eles e aqui o nosso posicionamento em primeiro lugar em relação aos concorrentes desse mesmo nicho beleza e aqui a gente tem os backlinks sites que estão apontando aí para o nosso site beleza então todos esses sites aqui estão apontando aqui para o nosso site e você pode saber quem são seus parceiros aí também por essa plataforma aqui as principais âncoras beleza de links domínios de referência mostra aqui também e aqui algumas páginas indexadas com erro de dados beleza beleza e aqui galera tem muita informação que você pode buscar ou a nível mundial aqui no world wide web ou aqui por país beleza então a gente tem tráfego análise de tráfego análise de pesquisa orgânica lacunas nas palavras-chave lacunas nos backlinks a visão geral da palavra-chave keyword magic tool todas essas informações aqui ó são itens que você pode aplicar no seu site para poder melhorar ele cada vez mais então só a parte de social mídia também que está na parte beta foi implantada agora recentemente que também é muito interessante beleza e outras zilhares de segmentações que você pode fazer a nível de programação para o seu site agora só use o sem rush se você realmente tiver inspirado em otimizar o seu site e ganhar posicionamentos orgânicos e você poder saber realmente quem é o seu concorrente quais são as palavras-chave mais buscadas e poder aí tomar estratégias geralmente essa plataforma ela é utilizada mais por pessoal que está dentro do marketing digital mergulhado mesmo no entanto eu vejo uma grande forte tendência de usuários comuns como empreendedores pessoas que têm ali o seu site já estão entendendo um pouco mais e estão começando a utilizar essas plataformas de otimizações para poder melhorar cada vez mais o seu posicionamento orgânico é importante obter números esses números são públicos essas ferramentas conseguem sim captar essas informações e por isso elas são tão precisas assim se você quer resultado não adianta só criar um site jogar ele lá no meio do deserto do Saara porque é isso que acontece quando você cria um site não faz CEO não faz indexação não faz o seu posicionamento correto tendencialmente ele vai ser esquecido se você não faz links patrocinados ou qualquer outro tipo de informação que seja relevante para otimizar esse site ele é um site no meio do deserto beleza não faz 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 Obrigado.